Fala moçada, cabeças pensantes do Brasil, professor Cláudio Drummond, de Língua Portuguesa, mais uma vez com vocês, para falar sobre redação. Redação no Enem, né? Esse fantasma para muitos, né? E para outros, aquilo que, pô, é tranquilão, molezinha, mas vamos lá. Vamos falar hoje sobre a estrutura do texto dissertativo. Então, a gente sabe que o texto dissertativo eu já tinha falado anteriormente, que ele se divide em introdução, desenvolvimento e conclusão. E a gente vai ver agora, pormenorizado, essas questões relativas à estrutura do texto. Bem, vamos lembrar. Afinal de contas, o que é uma dissertação, né? Então, é a exposição de ideias elaboradas por um argumentador sobre determinado tema, a fim de convencer um interlocutor. O interlocutor é aquele que vai estar lendo, que estará lendo. Na verdade, assim, interlocutores, geralmente, são dois. Seja um emissor e um receptor, seja tanto na língua falada, na oral, quanto na escrita. Então, o interlocutor é aquele que vai ler, examinar seu texto. Sua estrutura é dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, são as três partes essenciais do texto dissertativo. Vamos lembrar, então, o que é uma dissertação expositiva, ou simplesmente dissertação, e a dissertação argumentativa, que é a exigida pelo Exame Nacional do Ensino Médio, nosso querido Enem. Dissertação expositiva, como o próprio nome já sugere, é um tipo de texto em que se expõe as ideias ou pontos de vista. O objetivo é fazer com que o leitor os considere coerentes e não, necessariamente, fazê-los concordar com eles. Então, vai ter o tema lá, solicitado pela banca examinadora do Enem. Você vai colocá-lo, como se nós colocássemos as nossas opiniões, os nossos pontos de vista, mas a gente não tem a necessidade de fazê-lo concordar com eles. Vejamos agora a diferença quando se fala em dissertação argumentativa. Esse é o tipo de dissertação mais comum e conhecida por todos. Nele, o intuito é convencer o leitor, persuadi-lo a concordar com a ideia ou ponto de vista exposto. Isso se faz por meio de várias maneiras de argumentação, utilizando-se de dados, estatísticas, provas, opiniões relevantes, etc. Então, agora eu preciso persuadi-lo, eu preciso convencê-lo, ou pelo menos tentá-lo, de que os meus argumentos sobre determinado tema, eles são os melhores. Eles são muito convincentes, tá? Então, eu preciso lançar mão na minha argumentação de exemplos, de estatísticas, de provas, de opiniões, de pessoas relevantes relativas àquele tema, àquela situação. Então, neste momento, eu construo um texto dissertativo argumentativo. Não simplesmente jogo minhas opiniões, meus pontos de vista. Eu preciso embasá-los para que quem esteja lendo se convença de que eles são muito bons, que, de certa forma, estão me persuadindo, me convencendo. Bem, vamos à primeira parte do texto dissertativo, né? Dissertativo argumentativo ou dissertativo expositivo, tanto faz, tanto um quanto o outro, mas a gente vai falar mais especificamente do argumentativo. Ambos precisam ter essas três partes. A primeira é a introdução, né? A dissertação, né? A dissertação, ela deriva de uma determinada tese, tomada de posição de um tema, ideia núcleo do texto, que será desenvolvida nos parágrafos seguintes. Então, eu tenho um tema que vai ser lá solicitado, está explícito, vem os textos motivacionais, bacana. A partir dele, eu desenvolvo a minha tese. Eu preciso ter uma tese, eu preciso ter um posicionamento, né? Então, essa tese, ela vai ser defendida dentro, logo após, dentro do meu texto, vai ser defendida na parte da dissertação que a gente chama de desenvolvimento. Então, a tese, né, que é esse meu pontapé, essa minha tomada da qual eu vou seguir em relação ao tema, ela é, em geral, apresentada na introdução e continua a ser trabalhada ao longo do texto. Então, a minha introdução, geralmente, eu apresento a tese. Imagina-se que o examinador desconheça qual o tema. É óbvio que ele sabe, mas imaginem que ele não saiba, ou pensem que ele não saiba. Então, você vai estar apresentando o tema a ele, né, e apresentando a tese, que é a ideia núcleo, que é o principal, o que vai permear e o que vai nortear as suas ações relativas e contidas no desenvolvimento. Na introdução, o argumentador pode fazer uma pergunta que será respondida no desenvolvimento, dar um exemplo e etc. Ora, a gente vai ter uma aula só sobre introdução, vou dar várias maneiras de como começar um texto. Mas, a gente vai dar alguns aqui, por exemplo, uma pergunta. Você pode iniciar o seu texto, fazer a introdução, com uma pergunta. O que precisa ficar atento é que, na hora de você desenvolver, esta pergunta precisa ser respondida. Ela não pode ser simplesmente jogada na introdução e o cara que se vire para achar a resposta. Não. Você pode começar, mas tenha esse cuidado. Logo, se a gente começa um texto com uma introdução, a gente começa o texto com uma introdução, e essa introdução é iniciada por questionamentos, esses questionamentos, eu preciso ter sapiência, eu preciso sabê-los, saber respondê-los. Não só sabê-los, como respondê-los. Então, muito cuidado. Não coloque perguntas que você não saiba responder logo a seguir. Isso comprometerá seu texto. Vamos seguir. Você pode transformar o tema em um questionamento e, ao longo do texto, tentar responder da melhor maneira possível a essa questão que já tinha antecipado. Daí eu trago o exemplo. Vamos lá. Qual é o tema? O desmatamento na floresta amazônica. Tema sobre ecologia e esse tipo de coisa já aconteceram duas vezes em provas anteriores do Enem, que eu não me engano. Questão abordada por você. A questão que você vai abordar. A floresta amazônica, sendo considerada o pulmão do mundo, sofre algum dano com a frequente prática do desmatamento em seu território? Ora, fiz uma introdução através de um questionamento abordado por mim. Eu trouxe esse questionamento. Obviamente que, dentro do desenvolvimento e da defesa da minha tese, eu irei o quê? Argumentar. Irei responder essa questão. Será que sofre algum dano a floresta amazônica por conta do desmatamento? É uma questão fácil de se responder, né? Enfim. E aí eu vou estar desenvolvendo através da minha introdução. Sobre o mesmo tema, você pode fazer vários questionamentos. Porém, deve avaliar se você está apto a respondê-los e se não está fugindo ao tema principal. Então, você faz os questionamentos, você tem que ter dois cuidados. Primeiro, aquele que eu já falei e alertei. Sabe responder? Está apto a respondê-los? Sim. Então, faça. E se esses questionamentos são pertinentes, ou seja, estão de acordo, não fogem do tema principal. Você não pode fugir do tema principal. Então, você começa a gerar problemas de coerência, uma série de problemas aí dentro do texto. Então, esses cuidados você precisa ter. Você respondê-los? Muito bem. E eles estão de acordo com o tema principal? Não estão fugindo? Bacana. Após fazer essas avaliações, escolha apenas um dos questionamentos e fundamente seus argumentos baseando-se nele. Então, vi os questionamentos, já fiz vários. Qual que eu estou mais apto? Qual é o mais legal? Qual eu acho que eu consigo desenvolver esse tema de uma maneira bem concisa e bem convincente? Lembre-se da persuasão. Bem convincente. E aí, é nele que eu vou fundamentar os meus argumentos ao longo do meu texto. Falei sobre introdução. A parte, logo a seguir da introdução, é o desenvolvimento. Então, na introdução, eu apresentei. Eu fiz a apresentação do tema, minha tese, levantei algum questionamento, tudo bem. E agora é a hora de fazer a minha defesa da tese, a hora de expor as minhas opiniões, a hora de expor o ponto de vista, a hora de convencer verdadeiramente o meu examinador. Então, vamos lá. Nessa parte, os argumentos necessários para defender e justificar a tese proposta da introdução devem ser inseridos com coerência e coesão. O que eu já falei, são os dois pilares que sustentam um bom texto, que esses pilares são a coerência e a coesão. Geralmente, perdão, avancei aqui. Geralmente, utiliza-se um parágrafo para cada argumento. Então, a gente faz, até existe uma maneira disso, você topicalizar, tópico frasal, coisas do tipo, que a gente vai estar falando mais à frente. Mas aí, eu posso usar, né, desmatamento da floresta amazônica. E aí, a gente pode estar falando sobre ecologia, ecologia, desequilíbrio ecológico, desequilíbrio ecológico. pode estar falando de educação, né, a questão da educação ambiental, a gente já, desde cedo nas escolas, está trabalhando isso. É, é, pode estar falando das leis que protegem, leis ambientais, se elas são benéficas, se elas estão de acordo, se estão sendo respeitadas, ambientais, ambientais, a gente pode falar de impacto econômico, nossa, tanta coisa que a gente pode estar, impacto econômico, enfim, tanta coisa que a gente pode estar, é, 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 enfim, fundamentando, né. Então, para cada argumento desse, um argumento sobre impacto ambiental, impacto econômico, sobre ecologia, desequilíbrio, enfim, educação, cada argumento desse, é um parágrafo. Então, no desenvolvimento, você vai argumentar, lá estão eles aqui, e você, cada argumento desse, você fará o quê? Um parágrafo. Então, o parágrafo é um, outro tópico que a gente precisa de uma aula, só para falar dele, porque, requer um cuidado muito grande. Então, a gente vai ver que, cada argumento criado, cada argumento, é, montado, dentro dessa minha ideia, núcleo, dentro dessa minha tese, desse meu tema, eu vou colocá-los em parágrafos. Por isso, o desenvolvimento, ele, é, uma parte do texto dissertativo, em que há vários parágrafos. Você não vai fazer o desenvolvimento com um único parágrafo, com um único argumento, vai ficar esquisito. E o parágrafo, ele não tem, os alunos me perguntam, concurseiros me perguntam, Cláudio, o parágrafo tem que ter três linhas, cinco linhas, não tem, o parágrafo, ele tem um tamanho variável, ele é um tamanho variável, vai depender dessa sua argumentação, se ela vai precisar de cinco, seis linhas, três linhas, duas linhas, isso é, de tamanho completamente variável. Desenvolvimento, em geral, comprova-se o que foi abordado, na introdução. Apresentei a tese lá, na introdução, e aí eu vou comprovar, essa minha tese, né, essa minha linha, eu vou estar comprovando lá, no meu desenvolvimento. Bem, cuidado para não se contradizer, isso é um tópico que a gente tem que ter atenção na hora de desenvolver, ou seja, ao apresentar o seu contra-argumento, você deve estar preparado para convencer o leitor de que ele não tem fundamentos, e deve estar munido de informações convincentes para que possa fazê-lo, caso contrário, você poderá não deixar clara a sua mensagem. Isso é quando você vai contra-argumentar. Você segue um argumento, e logo em seguida você contra-argumenta. Tem que ter muito cuidado para essa tua contra-argumentação, que ela não contradiga o que você disse. Sempre defenda um ponto de vista, pois seu objetivo é esclarecer, e não confundir ainda mais, as opiniões do leitor a respeito daquele assunto. Você não está para confundir, você está para somar. Então, cuidado com aquilo que você vai colocar para não comprometer e não confundir as opiniões do leitor. No caso de temas muito polêmicos, o melhor é se isentar totalmente de opiniões e fundamentar seus argumentos em fatos, estatísticas, opiniões e massa. Não é muito caso do Enem. A gente não vê, eu não vi até agora no Enem, um tema de realmente relevância, de relevância óbvia, social, todos, mas assim, de polêmica, né? Como poderia ser levantado em relação a tantas áreas que a gente percebe preconceito na sociedade, mas eles estão tendo até então cuidado de não levantar nenhum tema desse polêmico. Caso aconteça, caso aconteça, né? Não aconteceu até agora, mas a gente sabe lá, sendo levantado um tema polêmico, é bom a gente estar meio que isento, né? Colocar as opiniões, mas se isentar não é muito buscando uma opinião contundente sobre uma coisa ou outra, que a gente pode se colocar numa situação complicada, até mesmo porque o Enem, ele pede essa questão do respeito aos direitos humanos, então tem que ter muito cuidado com essas questões, né? Não só, eu falo em algumas questões que têm preconceito, isso tem que ter cuidado do tamanho, né? Mas, é, questões até que nem a questão do preconceito, mas o aborto, a eutanásia, são temas muito polêmicos, né? Então a gente tem que ter um cuidado danado para que a gente não acabe se comprometendo. E, como o nome diz a conclusão, conclui-se, finaliza, acabou, né? Vamos ver uma definição de conclusão, logo após a gente fala um pouquinho. Nessa última parte, retoma-se a ideia núcleo apresentada na introdução, né? E desenvolvida no texto. Recapitulam-se as ideias do desenvolvimento, dando um arremate aos argumentos expostos no decorrer do texto. Então, na minha conclusão, eu não vou apresentar nada de novo. Nenhuma novidade, nenhum argumento que eu não tenha já mencionado anteriormente lá no meu desenvolvimento. Se eu trouxer algum elemento novo, é bom você ficar atento e levá-lo, né? Está no rascunho, leva. Se esse argumento é bacana, leva lá para o desenvolvimento, mas tira da conclusão, tá? Na conclusão, pode-se apresentar uma solução para o problema proposto. A redação do Enem, ela exige uma intervenção, uma proposta de intervenção sobre o problema. Muitas das vezes, essa intervenção, ela funciona bem na conclusão. Você pode até mostrá-la no seu desenvolvimento, mas geralmente é lá na conclusão que você vai fechar e a intervenção é essa, seria importante o governo agir dessa forma, a população agir desta outra maneira, enfim. Então, na conclusão, você pode, e é o melhor momento realmente para você trazer essa solução para a problemática abordada. O Enem, ele quer uma solução para isso, tá? Ao redigir uma dissertação, você precisa seguir estes passos, você precisa, foi por minha conta, você pode, é uma sugestão, tá? Então, você pode seguir alguns passos. Que passos seriam esses? Vamos lá. Traçar um roteiro, planejamento do que será escrito com algumas ideias a serem apresentadas em uma sequência organizada. Tá lá o meu rascunho, e ele tá lá para isso, né? Então, eu posso fazer um planejamento, sim. Como eu falei, você pode ter a tua ideia núclea, a ideia utópica frasal, a ideia núclea, que chame como que quiser, a sua tese, e aí você traça algumas ideias secundárias, que são os argumentos, que serão parágrafos, e aí você faz uma sequência. Pô, é legal começar a falar, né? Desmatamento da Amazônia, aquele mesmo, né? Da floresta amazônica. Tem uma que já foi levantada nessa aula. Então, é legal começar falando sobre as leis ambientais, depois falar sobre o impacto na economia, ou não, ou começa dessa forma. Então, é legal fazer um planejamento, quanto um roteiro, para que seja uma sequência organizada, interligada, que leve a um crescimento, e que termine com o clímax lá, que é a conclusão, que é a proposta de intervenção. Relacionar palavras e frases importantes concernentes ao tema da dissertação, que vão se transformar em parágrafos no desenvolvimento do texto. Você também pode, né? Criar frases, né? Amazônia, o pulmão do mundo, né? É, é... O desequilíbrio ambiental causado pelo desmatamento. Então, enfim, você pode criar frases que sejam concernentes, obviamente, que sejam pertinentes ao tema da dissertação. E essas frases, elas poderão, né? Aí não é só a frase, né? A partir da frase, você constrói, ela é a ideia, digamos assim, ela é a ideia, ela é o tópico frasal daquele parágrafo. Então, a partir dela, desta frase, você vai construir o parágrafo, né? Então, também é uma maneira interessante de você começar o seu texto. Se eu começar, não. Você construir o parágrafo. Definir a tese, fundamentá-la com argumentos que a sustentarão. Então, a primeira coisa a fazer, eu li o tema, entendi o tema, li lá os textos, e aí eu preciso defender a minha tese. Qual é a minha posição? Né? Favor, contra, parcialmente favor, parcialmente contra. Então, a tese é fundamental que você defina logo no início, antes de qualquer coisa. E você precisa fundamentar com os argumentos. A partir do momento que eu sou contra determinada coisa, eu sou a favor, minha linha de raciocínio é essa, é, quais os argumentos que eu poderei usar para sustentá-la, para defendê-la, né? Para que no final, meus amigos do nosso, esse cara aí defendeu mesmo, essa opinião dele é realmente relevante. Apresentar pontos de vista e opiniões diversas que se contrapõem para depois enfatizar seu ponto de vista ou posicionamento crítico. Aqui tem que ter cuidado, né? É uma sugestão, você pode fazer os contrapontos e depois se posicionar. Mas isso requer um pouco de prática. É aí assim, para aqueles que sentem dificuldade em escrever, para aqueles que não são familiarizados com o tema, não estão muito familiarizados, é um caminho perigoso, tá? Para quem tem prática na escrita, para quem domina, né? Pô, esse tema aqui eu domino é um caminho para fazer uma redação show, mas tem que ter muito cuidado. Verificar se o texto tem as partes principais. Quais são as partes principais? Introdução, que é a apresentação da tese, do tema, desenvolvimento, que é onde eu argumentei, coloquei o meu ponto de vista e a minha conclusão, que é a síntese de tudo que foi apresentado. Tem essas três partes? Bacana. Você tem um texto dissertativo. Concluir, retomando o que foi falado no início. Então, você apresentou a tua tese, é uma síntese, né? Então, você tendo em vista tudo o que você abordou, ela é o gran finale de toda a sua apresentação. Inserir um título sugestivo, se necessário. Não é no caso da redação do Enem. Redação do Enem, o título não é necessário. Entretanto, as redações de nota mil que eu li, dos anos para cá, a grande parte, ou seja, a maioria, nelas havia um título que era bem sugestivo, que era bem criativo. Mas, se eu não tenho ideia de um título criativo, se eu não tenho ideia de fazer um título sugestivo, melhor não fazê-lo e colocá-lo qualquer, qualquer título banal ou qualquer título um pouco criativo, né? Ah, desmatamento da floresta. Poxa, né? A floresta amazônica. Melhor não colocar nada, já que não é necessário. Eu trouxe aqui uma redação mil para vocês, nota mil. Eu não vou lê-la porque vai tomar muito tempo, mas você tem aí esse material para vocês, tá? Também, se quiserem ir à internet pesquisar, as redações mil também estão lá. Eu gostaria que vocês lessem, dessem uma olhadinha, porque é uma redação muito bem construída, está aqui a introdução, está aqui o desenvolvimento todo, a conclusão. Então, para vocês terem uma ideia, né? De como funciona um todo de um texto dissertativo. Certo? Moçada, espero que tenham gostado. A gente se vê no próximo encontro. Até!